E aí, rapaziada, pela ódio é nóis de volta Das ruas do Capão, soltando revolta Das ruas do Capão, soltando revolta Eu vim lembrar Que o mundo esqueceu, que o maior de todos continua sendo Deus E quem sou eu pra reclamar ou questionar? Eu sou um simples servo que também quer se salvar Porque o dinheiro só trouxe maldição Guerras, ruínas, onde nasceu a ingratidão Matou a esperança, sobrou destruição Uma guerra constante entre Deus e o cão Pense bem, pois assim é o coração No contrapé, o goleiro não defende A favela unida e jamais se vende Eu quero ver se você não se perde na viagem É muita calma e atenção com as amelagens Herói do gueto e tá sempre em destaque Várias virtudes onde a maior é a humildade Então mais nega, acorda pra vida Só no E a família esquecida, família sofrida Chapou no metox, uma história destruída A unificação aconteceu Dinheiro tudo igual e só quem tem é europeu O sistema é covarde e manipulador Pior que uma vadia sem caráter e sem pudor Guerras, derrotas, batalhas, vencido O kamikaze perde a fé no futuro e na vida Mesmo dando em cheque, nunca joga a toalha O diabo toma a mente e sequestra sua alma Nunca desista nem se sinta inferior Seja forte, seja nobre, o guerreiro lutador Infligindo as leis, você é um bom pastor Tô aqui pra somar e chegar se precisar O arco-íris brilhou Atrás de um pouco mais um louco sonhador O arco-íris brilhou Atrás de um pouco mais um louco sonhador Você viu que foi o Lula que ganhou a eleição Você viu no desemprego quem ganhou foi o cabão Você viu que os polícia zoou os camelôs Você viu a covardia que a novela não mostrou Você viu, você viu, o Brasil tá um puteiro Você viu, você viu, é tudo por dinheiro Você viu que os boy agora tá em choque Sentiu que na favela não tem lock Oh, oh, gererê, xererê Você viu, você viu, oh, gererê, xererê Sentiu, sentiu que depois da tsunami A terra tremeu Isso é só um lembrete que ainda existe Deus O arco-íris brilhou Atrás de um pouco mais um louco sonhador O arco-íris brilhou Atrás de um pouco mais um louco sonhador Atrás de um pouco mais um louco sonhador Atrás de um pouco mais um louco A gente vai falar Amém Atrás de um pouco mais um louco A CIDADE NO BRASIL